Depois de mais de dois meses sem treinamentos, nesta semana a Chapecoense retomou as atividades. Na segunda e terça-feira, os atletas realizaram apenas avaliações físicas. Já os treinos retornaram hoje pela manhã no CT da Chape, seguindo o protocolo estipulado pelos órgãos responsáveis. Além da verificação diária de temperatura, os atletas seguem em grupos divididos, com no máximo seis jogadores, com horários diferenciados. Além da volta para os treinos, o técnico Humberto Luzer também comemora 100 dias à frente do Verdão do Oeste. 100 dias, a gente sabe, principalmente pela cultura nossa, do nosso futebol, essa rotatividade na questão de treinadores. Eu me sinto muito honrado e orgulhoso de defender essas cores e já deixo aqui a minha mensagem para o torcedor que possa acreditar não somente no Humberto, mas em toda a comissão, em todas as pessoas que aqui estão na Chapecoense, os atletas principalmente. A Chapecoense teve um início de campeonato ruim, mas com a chegada do técnico Humberto Luzer, conseguiu recuperar o ânimo. Luzer tem cinco jogos à frente da Chapecoense. São três vitórias e dois empates no campeonato catarinense. A gente espera poder voltar com esse processo de evolução e que a gente consiga evoluir, porque eu tenho certeza que esse grupo ainda tem muito a evoluir, muito a crescer, para que a gente possa ter um ano aí de bons resultados, um ano de que a gente possa conquistar bastante aqui dentro da Chapecoense. A Chapecoense ficou em oitavo lugar na primeira fase do campeonato catarinense. E foi o último time classificado para as quartas de final. O Verdão do Oeste enfrenta o Havaí na próxima fase.